E aí pessoal, beleza? O Berrelit aqui, hoje na Caldeira É o seguinte, muita gente me pediu pra dar opinião sobre fechamentos de servidores oficiais no Kona Exiles Olha só, o que acontece já saiu até uma lista logo mais e eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Eu tô na rua então, eu tô fazendo em forma de motovlog não, de vlog, né? É porque eu tô sem internet em casa, cara, cortado daí eu não vou conseguir baixar o vídeo no YouTube pelo PC, então vai ter que ser dessa vez vai ter que ser meio improvisado mas enfim minha opinião é o seguinte, por mim pode fechar fechou pouco, vai fechar pouco, cara por mim pode fechar mais porque o que acontece principalmente no PC cara a culpa do jogo tá morto no PC é do cara de pé pançudo pé de pé de moleque fica usando hacker fica usando glitch fica usando lag switch essa merda toda estraga toda a experiência do do jogo, entendeu? cara, por mim pode fechar aqueles servidores gringos 1540 1585 1583 1530 pode fechar tudo cara, eu não acho ruim entendeu? eles enxugar porque tem muito servidor mas cara eles tem que trazer uma qualidade melhor pro jogo deixa eu pensar porra, esqueci o que ia falar agora cara, enfim velho se eles não se despertarem o jogo vai morrer meu canal é o seguinte eu não ai, todo mundo fala cara, vocês ficam comentando pra mim fazer vídeo ai, cadê os vídeos de Kona? faz vídeo de Kona velho eu sei que o meu canal ele tipo assim ele deu uma alavancadinha eu tô com uns 1500 inscritos eu agradeço a comunidade Kona pelo pelo apoio mas eu não posso apostar Kona eu tenho que tentar trazer outros nichos porque cara YouTube é se você começa a nichar muito o seu canal o seu canal fica só naquilo e não e o Kona é uma querendo ou não uma comunidade pequena então eu não tenho proporção de crescimento no YouTube se eu ficar nichando o canal entendeu? vai sair o Adoring agora eu vou jogar cara, não me peça o vídeo de Kona por favor eu vou cara, até fugir dos oficiais não tô jogando mais oficial tô jogando os privados agora 10x pra mim é mais fácil eu já devia ter feito isso há muito tempo mas aquele negócio de oficial lá vicia porque é um é mais dá mais emoção, né? só que eu descobri que não não vale a pena não vale a pena o stress espero que a Vulcão ela mexa na questão do do farm do oficial 1x, né? aquela merda lá que nossa, suga demais tem que farmar demais tomar meu minha poção de babosa mas enfim é isso aí final de semana eu vou ficar sem postar mas ano que vem eu vou vou dar o gás e é isso aí valeu até mais fui eu vou